Final de semana violento com dois homicídios e outras três mortes no trânsito. Você vai ver também no Rio Claro Notícias de hoje. Chuva causa estragos pela cidade. Árvores e estruturas não resistem à força dos ventos. Animal é encontrado muito debilitado e precisou ser socorrido por guardas municipais. A ação gerou reclamações e vídeo gravado no momento vai parar nas redes sociais. No quadro Eu Vi vamos mostrar a situação da Avenida dos Estudantes na região norte da cidade. E centenas de livros circulam na feira de troca promovida pela Claretiana FM em parceria com a Prefeitura. Estreia hoje no Rio Claro Notícias o quadro Antes e Depois. Nossas equipes de reportagem relembram histórias e percorrem bairros para mostrar se alguma coisa mudou durante o ano. Na primeira reportagem, destaque para o Jardim Nova Veneza. Você vai saber se as promessas de melhoria de infraestrutura no bairro viraram realidade. Olá. O fim de semana foi violento em Rio Claro. Na noite do sábado, um grupo com quatro homens encapuzados matou um homem e feriu outros dois em frente a um bar no Jardim das Flores. De acordo com a Guarda Municipal, eles chegaram num carro preto vestindo coletes à prova de balas e gritaram polícia antes de fazer os disparos contra as vítimas. O grupo fugiu em seguida. O carro usado no crime foi queimado. Os baleados foram levados ao pronto-socorro do Cervezão neste outro veículo que, segundo a GCM, também foi abandonado na sequência. A vítima fatal já não resistiu aos ferimentos a caminho do hospital. Os outros dois atingidos, um deles menor, seguem internados. A Polícia Civil vai investigar o caso. E nesta madrugada, um jovem de 17 anos foi assassinado no Jardim Paulista 2. Segundo a Polícia Militar, o menor seguia em uma moto pela Avenida 54 e, ao chegar no cruzamento da Rua 29, levou dois tiros na cabeça. A Polícia Civil informou que ainda não se sabe quem efetuou os disparos. Na madrugada de sábado, um acidente deixou dois mortos na rodovia Wilson Finardi, entre Rio Claro e Ipeuna. As vítimas foram Diego Faria Spiller, que estava sozinho no carro, e Claudinei Guilherme Bovo, que estava com a mulher e o filho de 10 anos, que foram para a Santa Casa. O estado de saúde não foi divulgado. Os dois carros bateram de frente e não se sabe exatamente o que aconteceu no momento da colisão. Em um outro acidente, João Batista Zamiolo, de 57 anos, foi atropelado por uma motocicleta na região do Lago Azul. Ele estava a pé e, segundo o que foi apurado, a vítima tentou atravessar saindo de trás de um carro estacionado. E, por isso, não foi visto pelo condutor da moto, que acabou caindo também e foi socorrido com ferimentos leves. O programa Direção Segura, coordenado pelo DETRAN de São Paulo para prevenção e redução de acidentes e mortes no trânsito, causados pelo consumo de álcool, atuou 13 pessoas em operação realizada em Rio Claro no fim de semana. As equipes passaram pelas avenidas Tancredo Neves e Presidente Kennedy e foram aplicados ao todo 139 testes do bafômetro. Nove condutores foram autuados por embriaguez ao volante e terão que pagar uma multa, olha aí, no valor de R$ 1.915,00, e responder a processo administrativo junto ao DETRAN de São Paulo para suspensão do direito de dirigir por um ano. Agora um assunto complicado aí, viu? E inevitável. A chuva este ano veio para ficar, pelo menos por enquanto, e com direito a temporais. Na última sexta-feira, por exemplo, a Defesa Civil teve muito trabalho. A chuva durou pouco mais de meia hora, mas o vento forte foi suficiente para causar transtornos na cidade. Algumas ruas ficaram alagadas, mas o principal problema foi a queda de árvores. Foram ventos de 77 km por hora, 30 milímetros, 40 minutos de chuva. A tendência agora, até março, é os temporais de fim de tarde. E foram mais de 20 atendimentos realizados pela Defesa Civil. E nós estamos junto com a Guarda Civil Municipal, a Secretaria de Paisagismo, a Electro, tentando restabelecer a normalidade na cidade. No Jardim Público, vários galhos caíram com o vento. Em frente ao Shopping Rio Claro, a árvore caiu sobre a fiação elétrica. Na Avenida Presidente Kennedy, o vento arrancou a árvore com raiz e tudo. Uma das pistas foi interditada até que a Defesa Civil retirasse os galhos. Adam se escondia da chuva com sua mãe dentro da Kombi. E ambos levaram um susto. A sorte nossa que pegou de raspão na Kombi aí. Na verdade, a gente fala sorte, mas se não fosse Deus, às vezes a gente nem estaria aqui para estar contando essa história. Bem material, a gente corre atrás. Graças a Deus, estamos vivos. De todo o estrago que o temporal causou, um dos mais graves e perigosos foi esse daqui no cruzamento da Rua 5 com a Avenida 19. Dá uma olhada. A árvore caiu inteira sobre a fiação elétrica e também sobre a placa de sinalização. O vento foi tão forte que ele arrancou a árvore com raiz e tudo e ela levou, inclusive, um pedaço da calçada e também do asfalto. Funcionários da Electro retiraram os galhos que estavam sobre os fios e a Defesa Civil completou o serviço. Na região central, o vento derrubou os tapumes que fechavam esse terreno. Uma das placas caiu sobre um carro estacionado na Rua 4. Um carro também foi atingido por um outdoor no estacionamento de um supermercado na Rua 1. Na zona rural, o problema é outro. Quando o volume de chuva é grande, o rio Corumbataí transborda e alaga chácaras e a estrada do Sobrado. Os moradores chegam a ficar ilhados. A marca na parede mostra onde a água chegou. Quando baixou, o que se viu foi muita lama. Essa é a primeira vez que acontece isso? Não, é lá. Toda vez que chove, quente. Toda vez que chove, enche. Terça-feira de sol com muita nebulosidade. A temperatura fica mais amena e oscila entre 19 e 28 graus. Na quarta-feira, a instabilidade permanece com pancadas de chuva ao longo do dia. Mínima de 20 e máxima de 29 graus. Na quinta-feira, o volume de chuva aumenta com pancadas à tarde e à noite. A temperatura oscila entre 20 e 29 graus. Olha, um vídeo agora, feito durante o trabalho da Guarda Municipal no resgate de um animal machucado, caiu nas redes sociais. Inclusive, na gravação, foi questionado se essa é realmente a função dos GCMs. As imagens foram feitas com um celular e mostram uma cadela recebendo atendimento em uma clínica veterinária. Ela tinha acabado de ser socorrida por guardas municipais. Olha, está super debilitada. De acordo com o boletim de ocorrência, a Guarda Civil Municipal foi acionada para vir até esta rua do bairro Jardim Ipanema e, chegando por aqui, encontrou um animal muito debilitado. Em casos como este, a Cepladema tem uma equipe especializada no cuidado com estes animais. Porém, nenhum destes funcionários pôde vir. Nós procuramos a secretaria e questionamos o que aconteceu, mas ninguém se posicionou nem por meio de nota, nem entrevista. A falta de uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente gerou revolta. O órgão competente, o Cepladema, que cuida dessa parte aí, alegou que não podia mandar ninguém no local. Infelizmente, a situação é essa. Quem deveria ganhar pelo que faz, acaba transferindo a obrigação para a Guarda. O homem que fez as imagens não se identifica como sendo ou não Guarda Municipal. O comandante da GCM contesta as reclamações. Não tem que existir uma revolta. É isso que eu estava mencionando. Nós estamos aqui no município para colaborar. Então, tudo que for possível, que a gente possa estar colaborando, nós vamos, a partir do momento que achar que não compete, não podemos dar andamento naquela ocorrência, nós vamos estar insistindo para que o órgão competente assuma para evitar alguma coisa que venha dar errado e complicar a situação do próprio Guarda Municipal. Quatro agentes da Guarda Municipal participaram do resgate. Todos nós sabemos, os guardas sabem, que a nossa disponibilidade dentro do município é para colaborar. Então, dentro do que é possível, nós estamos colaborando. Daqui a pouco, nós vamos falar de economia. E no quadro, eu vi duas participações da população sobre o mesmo problema. Já, já. E aí E aí